Não tem jeito! Vicky! Eu não quero desculpas ou nada! Mas por que você me chamou? Como é que você e eu pegar um carro de carro sério, mano? Eu nem falo com você sobre o que você quer. Nós podemos ir comer juntos. Espere para mim em seu lugar por uma hora. Um ótimo, SB! Até mais! Eu não estou preparado para olhar para o Brasil e não estou feliz. Ok, meu amigo? Vamos lá! Você é um cara maravilhoso, você sabe disso? Vamo lá, vamo dar uma volta agora e continuar com o detonado, né galera? Vamo que vamo! Eu vou cortar aqui a cena para ir direto para lá, beleza? Você pode assistir o carro indo, o caminho todo, você pode apertar e cortar. Vai gastar um tempo. Olha o táxi! Passa o helicóptero aí, hein filho! Não tem ninguém aqui, só você e eu. Vem, vem, vem! Aqui? Não, obrigado! Ah, eu concordo! Vamos tomar um whisky em vez. Pekky suja por você. Absolutamente suja por você. Sim? Você se sentiu bem no trabalho do banco. Foi divertido. divertido. Muito divertido. Isso sempre foi um problema da família. divertido, boas causas, boas ricas, boas ricas, algum sonho estúpido ou alguma distração estúpida. Mas nunca nenhum foco! Nunca! Hum, foco. Tô achando que esse cara achou que ganhou pouco. Acho que foi 250 mil pra cada um. Oh, tragédia nacional. Tá vendo? A ambição do homem é uma desgraça, né velho? Mas eu tenho um plano. Você é um amigo. Talvez. 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 Pek tinha razão, me alegro de você estar junto, quer dizer, está a bordo, junto, sei lá, mesmo barco, tá ligado? Que dá essa referência, recolher uma bomba, mano, caraca, os trabalhos mais complicados ficam comigo, né, ainda tem que pular muro ainda, onde é que é a entrada da casa dele que eu não sei. A bomba é atrás do carro, ó. A bomba é atrás do carro, ó. Consiga um carro antes que acabe a reunião. Eu já não tava num carro, porra. Frente mesmo. Aí tu atropela os policial ali, atrapalha a missão. Frente mesmo. Frente mesmo. Frente mesmo. Frente mesmo. Segui ele, vou ter que detonar essa bomba na hora certa. Olha lá o que os caras estão fazendo, mano. Frente mesmo. Frente mesmo. Frente mesmo. Frente mesmo. Frente mesmo. Frente. Ficulidade agora, hein, turma? Não pode ficar muito longe, não se perde de vista. Se chegar muito perto, você pode ser visto. Controlar a velocidade e a distância, entendeu? Ele tá cortando pelo meio, ó. Nossa, ele tá dando muita volta, hein? Merda, eu prestei atenção ali. Dá pra ver que ele parou ali, ó. Não tem que dar aquela paradinha nisso, não? Caraca, vai até lá pro lado do mundo, mano? Agora acelerou, ó. Tá não longe, hein? Come on, man, move it. C'mon, man, move it. I'm gonna... Tchau. Chamar Gally para detonar bomba. Vai, filho. Pode aí. Está na posição já. Esse é o Gerald. Não deixe-me uma mensagem porque eu não vou ouvir ela. E eu seguro que a gente não vai retornar a sua chamada. Fala. E aí? Fala. Fala. Vai detonar. Caraca, vai explodir tudo Caraca, olha ali, mano Aí, cena bonita, hein, velho Nossa, mano, o maluco voou aí Nossa, brother, olha aí Explosão galáctica, fi Olha o maluco voando Mano Acaba com o restante dos membros Ah, tá, gostei Chora Só tem mais um agora, fi Vai chorar na minha mão Tchau, fi Tchau, polícia Agora tem que sair fora daqui Sou eu, mano Vai, 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 vai Sai saindo agora sou eu, brother Cara, eu peguei ali um trecho ali Que a polícia não vai nem poder seguir, velho Caraca, a polícia desse jogo está muito carozeira, velho Tá demais, brother Tá demais, brother Bora, carro Vai pra frente, mano Vai, carro, acelera, carro Nossa, carro pesado e lerdo, mano Tá aqui, ó Foi, deu bom, deu bom Show de bola Galerinha, fechando o vídeo por aqui Nossa, foi sim um estresse, hein, galera Nos vemos no próximo vídeo Deixa o like aí E quero ver o feedback de vocês Deixa nos comentários se vocês acharam aqui Beleza, galera? Hashtag tamo junto Falou Everyone got taken down The rest of them should think the Albanian muscle is making a play Yeah, I knew my brother wouldn't put his faith in a bum He'll be at them elbows in no time That's step one of the plans complete Come see me We'll talk about step two